Com dois meses em Teresina, o American Park fez a alegria de muitos piauienses. E antes de ir embora, o parque promoveu uma ação solidária, onde conseguiu arrecadar 8 mil quilos de alimentos. E nesses alimentos, muitas instituições serão beneficiadas. A Associação dos Cegos fica muito agradecida, deseja que o senhor César seja muito feliz no seu trabalho como empresário e como homem que tem visão de assistência social. A gente está ajudando várias entidades, vários grupos, isso é muito importante, que isso sirva de exemplo para outras pessoas. Para nós é um prazer, um orgulho nós termos sido escolhidos por esse parque, para que a gente tenha aqui a possibilidade de compartilhar com essas crianças a alegria que eles têm, e estarem se divertindo, principalmente a parte dos alimentos para essas instituições. Então para nós eu agradeço de tudo. O grupo do American Park, ele sempre na pessoa do proprietário, que é o seu peixoto, sempre buscou resgatar isso. Não é agora, não é a primeira vez. Já há anos eles vêm fazendo essa situação de agregar valor, não só como brincar, mas também como trazer algo em benefício à comunidade. Hoje a gente está fazendo uma ação social aqui com entrega de 8 mil quilos de alimentos para várias instituições, tem pessoas portadoras de deficiência, tem várias instituições, hoje a gente está contribuindo com 8 mil quilos de alimentos. Todas as capitais, a gente tenta amenizar a fome do cidadão, a gente sabe que o nosso país passa por um momento difícil, e a gente tenta amenizar com essa arrecadação de alimentos. Em todas as cidades a gente chega a arrecadar em torno de 10 mil quilos de alimentos. E isso a gente tenta ajudar essas instituições que estão passando sérias dificuldades no nosso país. E isso a gente tenta ajudar essas instituições que estão passando a fome do cidadão.